Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa aqui juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviço, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário e direito comercial, mande a sua dúvida para o nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051985946773. E hoje aqui vamos falar de um assunto também de grande interesse, sempre recebemos muitas perguntas e aproveito para agradecer as pessoas que mandam suas perguntas para o programa. Vamos falar sobre direito previdenciário e quem está conosco aqui hoje é uma grande especialista no tema, doutora Luciana Souza, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então já vamos para a nossa primeira pergunta da telespectadora Vera. Ela falou assim, gosto muito do programa. Muito obrigado Vera pela audiência. Meu filho pagou por cinco anos o INSS. Começou antes da reforma da Previdência. Ele não trabalha, mas gostaria de pagar como facultativo. Quantos anos precisa pagar para se aposentar na idade certa? E qual o valor a ser pago? Doutora Luciana, pergunta difícil aqui, hein? Mas ela passou todas as informações importantes, porque o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria depende de quando ele começou a contribuir. E ela nos informou que a filha dela começou a contribuir antes da reforma da Previdência. Então, nesse caso, ele precisará ter pelo menos 15 anos de contribuição e 65 anos de idade para se aposentar. Caso ele tivesse começado a contribuir para o INSS após a reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, aí sim ele precisaria ter 20 anos de contribuição. Então, se ele completar nos próximos 10 anos, 10 anos contribuindo e tiver 65 anos, já vai poder se aposentar. Com certeza. Uma ótima notícia para o filho da nossa telespectadora Vera. Bom, agora a pergunta do Felipe. Gostaria de saber qual a melhor forma, mais em conta, para pagar o INSS para me aposentar com salário mínimo. Paguei durante 5 anos, sendo a primeira contribuição em 2015, por pensão com a morte do meu pai. Depois, paguei por MEI e empregado doméstico. Faz dois anos que não pago. Não trabalho com carteira assinada, mas quero pagar. Tenho 38 anos de idade, doutora Luciana. Bom, a forma de contribuição que ele pode utilizar para ter uma contribuição mais em conta seria o plano simplificado da Previdência Social, que é uma contribuição pela alíquota de 11% do salário mínimo. Essa alíquota é válida, inclusive, para aqueles segurados facultativos, aqueles que não trabalham e querem contribuir para a Previdência. Então, só que esses 11% são sempre sobre o salário mínimo. Ele não pode contribuir sobre um valor maior. Caso ele queira contribuir sobre um valor maior, tem que passar para alíquota de 20%. Ou, no caso dele, se ele tiver um MEI registrado, se ele tiver alguma atividade que possa vincular a esse MEI, aí a contribuição fica mais em conta ainda, porque é só 5% do salário mínimo. Não, até assim, eu fico feliz porque as duas primeiras perguntas são de pessoas que querem continuar pagando, mesmo de forma facultativa, para garantir a sua aposentadoria. Lá no escritório, às vezes, chegam clientes que não querem pagar nada. Não, porque isso é muito pouco, porque isso aí não sei quanto eu vou receber, mas quem planeja hoje, lá na frente, vai ter uma garantia a mais. Porque a gente nunca sabe como vai ser o futuro. Quanto mais a gente se precaver, melhor. É, com certeza, é muito importante pensar no futuro. Não adianta pensar na aposentadoria só quando já estiver na idade certa. Não adianta ter a idade mínima e não ter as contribuições correspondentes. Então, é muito importante, ao longo da vida, já ir pensando nisso e ir fazendo as contribuições para o INSS. Não, mas eu digo mais, não é só pensar no futuro, é pensar no presente também, porque a contribuição do INSS também nos garante agora, né, doutora? Perfeito, ninguém está livre de ficar doente, de sofrer algum acidente, qualquer pessoa pode se machucar, pode ficar doente, são coisas que acontecem ao longo da vida. E aí, nesses momentos, se a pessoa estiver incapacitada para o trabalho, ainda pode receber um benefício. E se acontecer ainda o pior, que espero não aconteça para ninguém, mas é uma coisa mais certa que tem, se a gente partir de uma maneira repentina, tu deixa uma pensão para o seu companheiro ou companheira, né, Minda? Deixa, deixa a pensão por morte para os dependentes, previdenciários. Bom, temos agora a pergunta de um telespectador anônimo. Falou o seguinte, tenho uma deficiência auditiva e contribuo há 20 anos para o INSS. Em função da minha condição, tem como eu me aposentar mais cedo? Estou com 59 anos de idade, doutora Luciana. Existe uma possibilidade que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Essa aposentadoria pode ser tanto por idade, quanto por tempo de contribuição. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela tem uma idade diferenciada. Então, no caso da aposentadoria por idade, além dos 15 anos de contribuição, a idade mínima seria de 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Só que é importante verificar se essa deficiência auditiva começou, quando ela começou, se todos os 15 anos de trabalho foram exercidos com essa deficiência. Não adianta, por exemplo, a pessoa ter 14 anos de contribuição sem a deficiência, chegou lá no final, por algum motivo, passou até aquela deficiência auditiva e querer se aposentar com essas regras diferenciadas. Não, toda carência tem que ser cumprida, todo tempo de contribuição tem que ser cumprido na condição de pessoa com deficiência. Além disso, também existe aposentadoria por tempo de contribuição diferenciada para esses casos, que aí no caso das mulheres, o tempo de contribuição pode variar de 20 a 28 anos, conforme o grau de deficiência, se for leve, moderada ou grave, e no caso dos homens, também vai ser reduzido. Então, pode ser de 25 a 33 anos de contribuição. O grau de deficiência vai ser verificado pelo INSS, a pessoa passa por uma perícia médica e também com o assistente social. O assistente social vai preencher todo um formulário, vão atribuindo números para várias situações para averiguar o grau de limitação que aquela condição dá na vida da pessoa. E aí no final eles vão somar toda a pontuação para chegar à conclusão de se é uma deficiência leve, moderada ou grave. Doutora, e vamos supor, ele contribuiu 20 anos com 3 salários mínimos. E ele tem lá, vamos supor, o grau alto de deficiência, né? E ele tem 59 anos, então, mais um ano, teoricamente, ele ia se aposentar. Ele se aposenta com 3 salários mínimos, 3 salários que é o valor que ele contribuiu, ou tem alguma redução desse valor? Não vai ser calculado pela média, tá? E, inclusive, o cálculo desse tipo de aposentadoria não foi afetado pela reforma da Previdência. Então, essa aposentadoria costuma ser mais vantajosa do que as outras espécies de benefício que agora tem novas regras pela reforma da Previdência. Muito bem. Bom, e essa questão do documentário também, se ele começou a ter 20 anos de contribuição e ele já tinha deficiência, é ter um cálculo. Se for uma circuncicultura, essa deficiência foi verificada nos últimos 5 anos, também tem um cálculo diferenciado, né? Não é assim, não é essa regra, não funciona assim, há falta um ano para se aposentar. Depende do tempo. Depende há quanto tempo existe essa deficiência, se foi a vida inteira, né? Ou se foi só por um período. Se parte do período de trabalho foi com a deficiência e a outra parte sem a deficiência, é possível fazer uma conversão de tempo de contribuição. Bom, temos agora a última pergunta desse bloco, que é dos telespectadores de Juarez. Estou aposentado há 3 meses, já recebi a aposentadoria, mas nada dos atrasados. Demora sempre assim para o INSS pagar os atrasados, doutora Luciana? Depende se a concessão da aposentadoria foi administrativa ou judicial. Quando o INSS concede administrativamente um benefício, o pagamento dos atrasados costuma ser mais rápido e diretamente na conta do segurado. Ele consegue sacar junto com o primeiro pagamento, normalmente é assim. Porém, se for uma aposentadoria concedida judicialmente, aí já demora um pouco mais, porque o segurado começa a receber a sua aposentadoria a partir do momento que o juiz determina. Pode ser através ou de uma decisão do juiz de primeiro grau ou do próprio tribunal. Porém, os atrasados, por que eles chegam mais tarde? Porque primeiro é necessário o trânsito em julgado da ação, ou seja, esgotar todas as possibilidades de recurso. Depois do trânsito em julgado, vão ser feitos os cálculos de liquidação, o processo de execução ou cumprimento de sentença, e aí sim vai ser expedido ou o precatório ou a requisição de pequeno valor. Precatório, se o valor for acima de 60 salários mínimos, ou requisição de pequeno valor, que é a RPV, se for um valor abaixo de 60 salários mínimos. A RPV, ela paga mais rápido do que o precatório. O precatório pode levar aí de um a dois anos, a RPV em torno de 60 dias, mas tem todo esse trâmite processual antes. Então é normal, se for via judicial, demorar um pouco mesmo. Com certeza. Mas vai vir, né? Se ganhou, vai vir. Se ganhou, vai vir. Bom, pessoal, vamos fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviço, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp, 51-985-946-773. Hoje aqui estamos tirando dúvidas sobre direito previdenciário com a doutora Luciana Souza, uma grande especialista no tema, esclarecendo aqui as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, para a nossa primeira pergunta desse bloco, é do Eloy. Então, hoje em dia, ainda é possível requerer a aposentadoria apenas por tempo de contribuição, doutora? Ainda é possível, dependendo do caso. Então, tem duas situações em que ainda é possível requerer a aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? Porque ela foi extinta com a reforma da Previdência de 2019. Porém, existem regras de transição para aqueles que já estavam contribuindo para a Previdência antes da reforma. Então, quem cumprir alguma dessas regras de transição vai poder se aposentar por tempo de contribuição. E a outra hipótese é quem tiver direito adquirido. Então, todos aqueles que cumpriram os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma da Previdência, que foi em 13 de novembro de 2019, vão poder solicitar a qualquer tempo. Ou seja, mesmo que não tenham feito requerimento antes, mas se já tiverem cumprido os requisitos, possuem, então, o direito adquirido e podem solicitar a aposentadoria por tempo de contribuição. Doutor Luciano só comentou em regras de transição. Eu sei que talvez tenha muitas regras, mas tem algumas, as três regras que são mais comuns? É, tem quatro, no caso de quem é vinculado ao INSS. Então, a gente tem a idade mínima progressiva, que vai mudando a cada ano. Existe a regra de pontos, então, a pontuação soma a idade e o tempo de contribuição para chegar ao número de pontos necessário, que também vai aumentando a cada ano, até chegar na regra permanente. Não é 100, né? A idade, o tempo de contribuição tem que somar 100 ou não? Nesse ano, é 101 pontos para os homens e 91 para as mulheres. Ano que vem já muda. E existem duas regras com pedágio. O pedágio é um tempo de contribuição adicional que a pessoa vai ter que cumprir. Então, o pedágio de 50%, que é para aquelas pessoas que faltavam menos de 20 anos, menos, desculpe, menos de 2 anos para se aposentar na data da reforma. Porém, essa regra tem o fator previdenciário no cálculo. E a regra do pedágio de 100%, que aí tem que cumprir 100% do tempo que faltava na data da reforma. Então, tem todas essas regras. E aí, dependendo do caso, pode ser mais vantajosa uma ou outra. Importante, quando você está de direito previdenciário, é importantíssimo consultar um advogado previdenciário, porque são muitas regras, muitos detalhes, e a pessoa vai tomar uma decisão que vai impactar o resto da vida dele. Então, é importante sempre consultar um advogado previdenciarista para poder orientar, porque são muitas regrinhas. Sim, isso que eu nem falei da regra de transição da aposentadoria por idade e nem da aposentadoria especial. Então, tem mais regras aí. Eu sei que tem muita regra. Bom, tenho que fazer uma pergunta agora da telespectadora Bruna. Sou dona de casa e gostaria de saber sobre aposentadoria. Tenho 45 anos e nunca paguei o INSS, mas quero começar agora. Quando eu completar 62 anos, me aposento recebendo um salário mínimo ou depende de quanto eu pagar para a previdência? Depende de quanto ela pagar para a previdência. Então, no caso dela, uma pessoa que não exerce atividade remunerada e quer contribuir para a previdência, então ela vai ser uma contribuinte facultativa. Ela pode contribuir pelo plano simplificado da previdência social, que seria 11% sobre o salário mínimo, porém, se ela optar por esse plano, ela só vai poder contribuir sobre o salário mínimo, não mais do que isso. No caso, se ela quiser um valor maior, então ela vai ter que optar pela alíquota de 20%. 20% sobre algum valor entre o salário mínimo e o teto da previdência social. Então, ela vai poder, se quiser, fazer um planejamento previdenciário, calcular quanto ela vai receber lá na frente. Claro, vai desembolsar mais, mas vai ter a possibilidade de receber mais do que um salário mínimo. Mas aí vai depender do valor sobre o qual ela vai contribuir e por quanto tempo ela vai contribuir. Então, o cálculo vai depender desses dois fatores. E a dona de casa ainda tem uma terceira possibilidade, somente se for de baixa renda, que é uma alíquota de 5% sobre o salário mínimo, porém, essa alíquota da dona de casa de baixa renda só vale para aquela dona de casa que não exerce nenhuma atividade remunerada, não tem nenhuma renda de qualquer espécie e também com a renda familiar de até dois salários mínimos. E aí eles precisam estar inscritos no Cade Único para ter essa possibilidade de contribuição. No caso dela, ela teria necessário 15 anos de contribuição ou tem que ser mais tempo de contribuição? 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Então, no caso dela, seria 17 anos que ela teria que contribuir para atender os dois requisitos, idade e tempo de contribuição. É, não necessariamente, porque se ela contribuir 15 e parar de contribuir por dois anos, mesmo assim ela ainda se aposenta. Ah, tá interessante. Tem que sempre conversar com o advogado de tributo previdenciário para poder entender, de repente, você vai pagar dois anos a mais e não precisa pagar. Sim. Bom, até agora a pergunta aqui de um telespectador anônimo. Recebi há uma semana o meu cartão previdenciário INSS. Não tenho conta em banco e estou em dúvida sobre onde eu posso tirar a minha aposentadoria. Outra dúvida, eu tenho prazo para sacar o dinheiro? Sim. Primeira questão, onde sacar? Quando a pessoa se aposenta, o INSS envia uma carta de concessão da aposentadoria para a casa do segurado. Se ele não tiver recebido, ele pode pegar uma segunda via dentro do portal meu INSS ou aplicativo. Ali na carta de concessão vai ter o endereço do banco onde ele vai sacar a primeira aposentadoria. O INSS já diz qual banco ele vai sacar? Já, quando implanta o benefício, já indica qual agência bancária e, pelo menos, o primeiro pagamento ele precisa ir pessoalmente no banco sacar. Com relação ao prazo, sim, existe um prazo de dois meses para sacar e ele também pode verificar isso dentro do histórico de créditos. Então, entrando no meu INSS, ele vai procurar onde diz extrato de pagamentos, ali vai ter todo o histórico de créditos e vai dizer a data de início e a data de fim da validade daquele crédito. Então, vai ter ali qual o período em que ele pode sacar e também no próprio histórico de créditos vai aparecer o endereço do banco, inclusive. E se ele não tiver acesso à internet, não conseguir localizar esses documentos no meu INSS, pode ligar para o 135 para perguntar essas informações. Então, entre as sete da manhã e as 22 horas está disponível o telefone do INSS pelo 135. É bom que é um horário bem elástico, das sete às 22 horas. Mas, doutora, vamos supor, ele foi no banco indicado pelo INSS para sacar o primeiro valor. Depois disso, ele pode mudar de agência ou ele pode sacar numa lotérica ou tem que continuar sacando naquele mesmo banco? Ele pode, sim, mudar de agência. Então, ele pode solicitar que esse benefício seja pago em outra agência bancária, até outro banco, inclusive. Mas, desde que ele tenha já recebido aquele primeiro pagamento. Primeiro pagamento não tem como ter, vai ser lá onde o INSS ele definiu. Depois ele pode mudar se quiser. Depois pode mudar, pode receber direto em conta, pode sacar com o cartão. Bom, agora temos a pergunta da senhora Marisa. Meu marido faleceu há uma semana. Meus sentimentos, dona Marisa. Tem um prazo para eu entrar com o pedido de pensão por morte? Depois desse prazo, eu perco o direito? Existe um prazo, mas esse prazo não quer dizer que ela vai perder o direito. Não é isso. A questão é a seguinte, que se ela solicitar o benefício de pensão por morte dentro de 90 dias, a partir da data do óbito, o INSS vai pagar todas as parcelas desse benefício desde a data do óbito do segurado. Mesmo que ele demore, às vezes o INSS pode demorar um pouco para analisar a documentação, mas depois paga essas parcelas em atraso. Porém, se ela solicitar depois de 90 dias, ela não vai perder o direito. Só que aí, só vai receber as parcelas devidas a partir da data de entrada do requerimento administrativo. Muito bem. Bom, acho que estamos indo para a nossa última pergunta aqui, que é de um telespectador anônimo. Daqui a dois anos, eu pretendo me aposentar. Uns amigos meus estão dizendo que até lá, eu devo pagar mais para o INSS para fugir de receber o salário mínimo na aposentadoria. É verdade isso, doutora? Na verdade, a aposentadoria vai ser calculada sobre a média de todas as contribuições dele desde julho de 94 em diante, caso ele tenha contribuições anteriores a julho de 94. Então, dois anos não necessariamente vão fazer tanta diferença nessa média. Claro, pode aumentar a média? Pode, dependendo do valor que ele tiver contribuído ao longo desses anos. Se ele aumentar a contribuição, pode aumentar um pouco o valor do benefício, mas não quer dizer que vai aumentar muito. Existe muito essa cultura, porque antigamente, a legislação mais antiga previa que o benefício seria calculado sobre os últimos 36 meses. Ah, daí tinha uma mudança importante, né? Aí sim, teria uma mudança importante, só que também na época não podia se escolher sobre quanto ia contribuir, era bem diferente a legislação. Hoje, como é a média de todas essas contribuições, então, mudar dois anos pode ter algum impacto? Pode, mas aí vai depender do cálculo da aposentadoria dele. Bom, doutora Luciana, queria lhe agradecer pelos excelentes esclarecimentos, como sempre, e também aproveitar e agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado, um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.